Boa tarde Rómulo, a segunda derrota seguida, depois de ter perdido a semana passada com o Cerzeiro, uma questão que lhe queria fazer é se a escassez da equipa que tem é uma desvantagem atual neste momento. Eu acho que não é muito, quer dizer, tem alguma influência, às vezes não ter muitas opções, mas não é para aí porque esta equipa já fez coisas muito boas. E hoje, parece que vi outra vez o filme repetido da semana passada, que a minha equipa faz uma boa primeira parte, com o jogo controlado, e depois do intervalo aquilo parece que desliga, desliga e entra na segunda parte muito desplicentemente e sofremos dois golos em dez minutos. Nesta segunda parte, o Lessa, nos primeiros dez minutos da segunda parte, fez mais do que nos 45 minutos que tinha feito, os primeiros 45 minutos. E eu, isso é coisa que não vamos ter, vamos ter que falar sobre isso e procurá-los a ler, porque custa-me a entender como é que a equipa faz, as primeiras partes estão boas como fez no Cerzeiro de hoje, e depois nas segundas partes estão mais, o que faz com que o Lessa, acaba por ganhar e ganhar bem na segunda parte. Ok, mister, muito obrigado e felicidades, está bem? Obrigado, boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.